Fala pessoal, mais um vídeo de tratamento de piso de cimento queimado. Piso de hoje, de cimento queimado, obviamente. E olha o apartamentinho Max House. Quem conhece o Max House, mais conhecido como cimento queimado no piso, concreto aparente no teto e essa coluna deles, que é bem tradicional, bem conhecida. Como vocês podem ver, é um apartamento loft, certo? Todo aberto. Aquela portinha automática deles show de bola, então não conhece. Certo? E vamos lá, tratar esse piso. Esse apartamento aqui é exatamente o decorado deles, onde os corretores ficavam, né? E agora, no caso, eu vou fazer uma limpeza aqui e um tratamento nesse piso. Mostrando pra vocês o passo a passo. Até mais! Bom, então vamos lá. Como é que eu vou limpar esse piso, esses encardidos e tudo mais? Primeiramente, com o removedor de ceras líquidas e as ceras mil. Poxa, mas não tem cera esse piso? Não, realmente não tem cera, mas como ele é um produto desengordurante, ele vai me ajudar bastante a desencardir esse piso. E desengordurar, obviamente, né? E tirar essas marcas do piso de encardido. Bom, produto dentro do pulverizador, diluído porque aqui não é interessante que aplique ele puro, porque senão ele pode remover, talvez, coisa além do que é o esperado, certo? E uma enceradeira industrial. Com o disco verde, se possível, um disco um pouco mais gasto. Não tão novo pra não danificar o piso. É isso aí, vamos lá. Vamos na massa. Bom, pessoal, já foi feita a limpeza do piso. Completamente limpo. Obviamente que essas marcas são do próprio piso, mas vocês conseguem ver até as marcas do disco da enceradeira, certo? Desengordurei tudo do piso, tirei as marcas e agora fazer a aplicação da cera de carnauba. Qual é o processo? Utilizar a cera de carnauba da Ceras Mil, certo? Disco branco da enceradeira e a enceradeira industrial. Processo é qual? Pegar a colher, certo? Jogar no piso, colocar a enceradeira em cima e automaticamente o peso dela, mais o aquecimento que ela faz, vai deslizando a cera pelo piso. Porque se você for ver, a cera é um pouco dura, certo? Mas com o peso e o aquecimento, ela vai ficando mais oleoso, aí ela vai espalhando, vai inviabilizando, depois ela clareia. Bom, vamos lá, então? Cerninha de carnauba, certo? Das Ceras Mil, colherzinha, ok? E levanta a enceradeira, põe em cima, ligou? Pronto, tá vendo? Olha lá, muito mais rápido de passar e tem uma economia absurda de produto. Fazendo dessa forma que eu falei, recapitulando, cera de carnauba das Ceras Mil, a colherzinha básica, disco de enceradeira branco, os outros não espalham legal, tem que ser o branco e a enceradeira. Fica a dica. Bom, pessoal, já finalizando o serviço, passei a cera em pasta, esperei secar e mostrei com a enceradeira e o disco verde, não foi o branco. Por que o verde? O verde foi para tirar o excesso da cera em pasta, até mesmo porque eu vou aplicar a cera líquida, então eu vou dar brilho com ela, não necessita fazer o polimento total com o disco branco. Então vamos lá. O aplicador de cera já tá bem surradinho, certo? A dica legal é usar um cabo extensor, seja maior para poder esticar mais a cera. A cera é o tubo da Ceras Mil e o pulverizador, certo? Bom, o pulverizador é como eu mostrei para vocês. Você põe o produto lá dentro e despeja ele. Olha lá que beleza, certo? Agora pega o aplicador, coisa simples, tá vendo? E vai aplicando. É assim que vai fazer a aplicação da cera líquida.